Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Tudo consegue quem sabe esperar Pense rápido, mas fale devagar Onde a razão não fala, a doida é quem não cala O que passou, passou e o que tem que ser, será Deus dá o frio conforme o cobertor Cabeça vazia é oficina do diabo A única certeza da vida é a morte Não poupa fraco, nem poupa forte Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Que os olhos não veem, o coração não sente Tá baludado, não se olhe os dentes Todos os rios correm pro mar Quem muito pensa não sai do lugar Mentira tem perna curta Tá bom no entendedor, meia palavra basta O peixe morre pela boca Quem não te conhece é que te compra Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar A boca fala do que tá cheio do coração Meia verdade é uma mentira inteira Não das bola é muito santo, desconfia Nada como um dia após o outro dia Se não houvessem distâncias Não haveria saudade Mas nunca é tarde pra amar Felicidade não pode esperar Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Deus ajuda quem se turma gringar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Deus ajuda quem se turma gringar Deus ajuda quem se turma gringar Deus ajudará Deus ajuda quem sempre madrugar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Deus ajuda quem sempre madrugar Não se dá o peixe, ensina-se a pescar O pior cego é aquele que não quer ver O tempo só é ruim pra quem não sabe esperar Tudo consegue quem sabe esperar Pense rápido, mas fale devagar